Olha, e 2019 está terminando, mas a maioria dos brasileiros já está de olho nas contas do início do ano que vem. No Ceará, a boa notícia é que um dos principais tributos vai ficar mais barato. O imposto sobre a propriedade de veículo automotor vem com uma redução média de quase 5%. O IPVA também pode ser parcelado, mas quem pagar em cota única vai ter um desconto. Em 2020, os proprietários de veículos emplacados no Ceará pagarão menos pelo IPVA. A base de cálculo do imposto era a redução média de 4,29% em comparação com 2019. Tradicionalmente, a nossa frota vem aumentando. Agora, no tocante ao 4,29% dessa redução, os veículos também se depreciam. Então, ao longo do tempo, é comum, logicamente, o seu veículo que hoje vale 1.000, próximo ano ele vai valer 990. Então, você tem uma troca aí, tanto por um incremento de frota, mas também por uma depreciação, porque são bem sujeitos à depreciação. E, assim, logicamente, o que se espera também com isso é uma redução na inadimplência. Esse programa de regularização veicular que foi lançado pelo Estado do Ceará é uma oportunidade, logicamente, para sanar todas essas dívidas e fazer com que o contribuinte comece 2020 no outro patamar de regularidade. Os motoristas que pagarem a cota única até o dia 31 de janeiro terão desconto de 5%. Depois deste prazo, será possível dividir o valor em até cinco parcelas mensais. As alíquotas do imposto terão variação de 1% a 3% sobre o valor total dos veículos. Já motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos de até 152 cilindradas pagarão alíquota de 2%. A novidade é que, a partir deste ano, não será mais preciso se deslocar nem ao Detran, nem a Cefaz para fazer a quitação do imposto. Lançado hoje, o aplicativo Meu IPVA dispõe de uma série de serviços que prometem facilitar a vida do contribuinte. Neste aplicativo, você vai conseguir resolver as suas pendências relativas à quitação do tributo. Você vai conseguir ver pendências de anos anteriores. Se você quiser aderir ao programa de regularização de veículos, que está pendente até o dia 30 de dezembro, os boletos já estão lá dispostos. E vai ser, logicamente, um aplicativo que nasce hoje e que vai estar crescendo em uma série de contatos que hoje, até hoje, o nosso contribuinte precisava ir a uma unidade de atendimento da Cefaz ou a uma unidade de atendimento do Detran. Em 2020, cerca de 2 milhões de veículos serão tributados no Ceará, gerando uma arrecadação de pouco mais de 1 bilhão de reais. Tchau, 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 tchau.